Salve totosos, beleza? Sou o TWK e estamos aqui pessoas com mais um vídeo. Bom, manos, depois de um bom tempo, né? Voltei, manos, tava com uns problemas aqui em casa. Tava estudando em tempo integral, manos, aí não dava, aí chegou as férias. É, férias não, né? É, férias não, né? Porque eu já me formei, meu terceiro aí eu... Mas enfim, manos, eu voltei aqui com o canal, velho. Bom, dei uma sumida aí da comunidade MCP, velho. Bom, tô aqui, né, manos, pra tentar recuperar essa comunidade. Bom, vamos tentar, né, velhos? Então, tô aqui com o servidor de Skywars pra vocês jogarem e se divertirem um pouco. Bom, tô meio que sem tempo pra gravar um vídeo com voz, mas... Eu vou colocar uma musiquinha e tal e vou divulgar aqui o servidor. O IP do servidor vai estar aí na descrição, confira aí, manos, e é nóis, velho. Valeu! O IP do servidor vai estar aí na descrição, confira aí na descrição, confira aí na descrição, confira aí na descrição. O IP do servidor vai estar aí na descrição, confira aí na descrição. O IP do servidor vai estar aí na descrição. O IP do servidor vai estar aí na descrição, confira aí na descrição. O IP do servidor vai estar aí na descrição, confira aí na descrição. O IP do servidor vai estar aí na descrição. O IP do servidor vai estar aí na descrição. O IP do servidor vai estar aí na descrição. O IP do servidor vai estar aí na descrição.